o pessoal beleza eu vou gravar esse vídeo aqui o camarada perguntou porque com o aparelho fica aquecendo no bolso da gente na bolsa 60 vezes na mão assim ele dando aquela aquecida e além de o consumo de bateria dele é ficar um pouco elevado bem esse vídeo que eu tô gravando é válido para os dois sistemas tanto android como o ios o iphone então o que acontece existe alguns processos e aplicativos que tem no aparelho da gente que ele leva o consumo da bateria além de tá dando aquela aquecida no seu aparelho ele vai fazer o consumo da memória do seu aparelho e aí aí posteriormente seu aparelho vai estar aquecendo o que acontece esses aplicativos a gente pode estar começando pelo wi-fi está conectado no wi-fi tranquilo agora quando sai fora de uma área de conexão a gente o aparelho a gente está procurando wi-fi ele começa a procurar e se chega num lugar que não tem que a senha senha o seu aparelho não está conectado então ele está buscando ele está buscando ainda continua buscando e isso também ele leva o consumo da bateria do seu aparelho né então se você começar a ter o hábito de desabilitar wi-fi você vai perceber que a sua bateria ele vai aumentar um pouquinho no consumo assim como bluetooth o bluetooth que acontece se a gente deixa habilitado no aparelho acontece que ele fica buscando também da mesma maneira que o wi-fi então ele aumenta o consumo também então se você não tiver utilizando seu bluetooth você pode deixar desabilitado agora tem um vilão que esse cara é o gps do aparelho a localização quando você deixa habilitado você deixa habilitado esse cara vai consumir a bateria do celular além de elevar a temperatura meu esse cara é dose eu deixo você para desabilitar só habilita se eu vou viajar alguma coisa assim procurar endereço aí beleza usando google maps tal aí beleza agora fora isso deixa desabilita desabilitado que esse cara consome é a bateria do aparelho elevando a temperatura bom aí tem o plano de dados operadora né o plano de dados né você pode ter aí a vivo a oitinho então ele também consome se de repente acabou seus créditos mas está conexão tá lá então tabu ele tá buscando também então se puder deixa ele desabilitado também ele vai consumir menos bateria é notificações de aparelho de aplicativos que você estiver no aparelho que que não tem não tá utilizando desabilita né facebook também o facebook é um vilão o facebook ele tem uma parte aonde fica mandando as notificações isso também aí no seu aparelho ele aumenta o consumo facebook aí é pilantrão também plano de fundo do seu aparelho aquele plano de fundo animado jogando estrelinha foguetinho ele tá jogando foguetinho na bateria do seu celular porque porque isso aí consome a bateria também então esses plano de fundo que vocês deixam o seu aparelho aí passando aquele bonequinho correndo sair é uma beleza para consumir bateria também se possível você pode deixar cor de acordo de fundo do celular preta porque a cor preta ela é a cor que consome menos bateria do seu aparelho então se você tem uma foto que aonde a claridade ela intensa ela vai ter um consumo de bateria se você deixar todo preto preto aí o meu já foi só falar ó se vocês deixar todo preto todo preto ele vai ter um consumo menor de bateria a capinha gente a capinha é um vilão a gente acha que está protegendo o aparelho mas na verdade ela está ocasionando os riscos o aparelho que você pega aquela capinha de silicone legalzinha se tem alguma coisinha assim já começa a mim usava de silicone ó com meus cantinho então ele risca só que isso não vem ao caso o problema é que ele vai aquecer o seu aparelho porque ele vai tampar a parte traseira o seu aparelho necessita de refrigeração às vezes você deixar muito tempo no bolso também não é legal ele precisa de refrigeração e essa tampinha ela ela vai abafar toda a parte traseira do seu aparelho e vai aí ocasionar o aquecimento do aparelho também entendeu e pode prejudicar então a capinha ela é uma vilã ela é uma vilã não tem nada a ver com a película né a película é outro é outro papo entendeu tá na parte frontal do seu celular tá na parte ali do display tal ali tranquilo agora a parte traseira é não é aconselhado colocar capinha entendeu então isso aí é uma dica né uma dica aí que a gente passou para vocês aí tem eu sei que tem muita gente que não sabe utilizar o celular da forma correta né mas aí com esse vídeo aí eu acho que vai responder aí o cidadão lá que perguntou né lá no youtube lá em outro canal e tá aí a dica aí beleza só aí galera